Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre como avaliar as instituições de ensino. Qual a importância de se analisar e avaliar as instituições antes de se inscrever? Ora, as instituições que não obtêm as notas mínimas nas avaliações que iremos ver adiante, podem não ser reconhecidas ou perder o reconhecimento do MEC, o que prejudica estudantes que já se formaram ou venham a se graduar com elas. Muitos concursos de ensino superior não aceitam candidatos que não tenham seus diplomas reconhecidos pelo MEC e para que o diploma seja reconhecido é necessário que a instituição também seja credenciada pelo ORCO. Sem contar os benefícios aos alunos quando as notas dessas instituições são altas, refletindo no mercado de trabalho. Para analisar as instituições, contamos com alguns avaliadores. O Exame Nacional de Desempenho do Estudante, ENAD, avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. O Exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. A primeira aplicação do ENAD ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima de avaliação é trienal, ou seja, a cada 3 anos. O CC, que é o conceito de curso, trata-se de conceito atribuído no ato de reconhecimento de curso, envolvendo avaliações em loco, ou seja, no local, por avaliadores do MEC. CPCs, conceito preliminar de curso. O que é? É um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação, sendo que seu conceito é atribuído no ato de renovação de reconhecimento de curso, envolvendo a avaliação do desempenho do aluno. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do ENAD, com base na avaliação de desempenho de estudantes, o corpo docente, que são os professores, a infraestrutura e recurso didático-pedagógico, conforme a orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAIS. Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes concluídos participantes não têm seu CPC calculado, ficando sem conceito, SC. O CPC também mantém relação direta com o ciclo avaliativo do ENAD, sendo que os cursos avaliados são de acordo com as áreas de avaliação a ele vinculadas. E ele compreende a avaliação periódica dos cursos de graduação, com referência nos resultados trienais de desempenho de estudantes. Os dados do CPC são base para os atos de renovação e reconhecimento de cursos de graduação. As áreas e eixos tecnológicos de cada ano do ciclo são os seguintes. Nas áreas de bacharelados, ele licenciaturas, envolvendo as áreas da saúde, ciências agrárias e todos esses que estão na tela. Eixos tecnológicos envolvem desde o ambiente de saúde até gestão em negócios, entre outros. E o CPC, assim como o conceito ENAD, também passou a ser calculado a partir da edição de 2015, por curso de graduação, identificado pelo Código do Curso Constante no Sistema Emec, que será visto adiante, conforme o enquadramento realizado pela Instituição de Ensino no Sistema ENAD. Estas e outras informações podem ser encontradas no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e no portal do Ministério da Educação. Outro índice importante é o IGC, Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, que é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos. Média dos CPCs do último triênio, relativo aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados. Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação, estricto senso, atribuído pela CAPES, na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes. E distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação, estricto senso, excluindo as informações do item 2 para as instituições que não oferecerem pós-graduação, estricto senso. Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano no cálculo e nos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas no ciclo avaliativo do ENAD, que são aquelas vistas no conceito preliminar do curso. Esses dados subsidiam, respectivamente, os atos de recredenciamento de instituição de ensino superior e para nortear políticas de expansão e financiamento da educação superior. Com maiores informações, acesse o portal do INEP. Para facilitar nossas vidas, o MEC criou o E-MEC, que é uma ferramenta para a consulta de dados sobre instituições de educação superior e seus cursos. Em relação às instituições de ensino, é possível pesquisar informações sobre as universidades, centros universitários e faculdades vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, que abrange as instituições públicas federais e todas as instituições privadas de ensino superior do país. Ainda, o cadastro informa dados como a situação de regulação das instituições e dos cursos por ela oferecidos, endereços de oferta e indicadores de qualidade obtidos na avaliação do MEC. Algumas informações importantes. Quais são os tipos de instituições de ensino superior? As instituições de ensino superior se dividem em universidades, centros universitários ou faculdades. Em relação à categoria administrativa, as instituições podem ser públicas, vinculadas ao governo federal ou privadas. Quais são os tipos de instituições de ensino superior? Cursos de graduação, bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia, cursos sequenciais, formação específica, complementação de estudos, cursos de extinção e cursos de pós-graduação. Quais são as modalidades de ensino superior, presencial e a distância? Quais são os indicadores de qualidade informados pelo cadastro? O ENAD, o CC, o CPC e o IGC. Todos já estudados neste modo. E uma dica importante é sobre a questão de habilitar o flash, neste exemplo, o Google Chrome. Pois, caso a página não esteja mostrando um mapa interativo, veja os passos para habilitar o flash. Clique no botão I, no lado esquerdo da barra de endereços do navegador, depois clique na caixa menu do item flash, selecione sempre permitir neste site, após isso abrirá uma caixa no canto superior, pedindo para recarregar a página para concluir as modificações de configuração. Pronto, a busca interativa estará disponível. Minha página é unaclini.com.br, Sidney B.J.R. Avaliem, me siguem, comentem e estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Agradeço pela atenção e até a próxima.